Foi definido hoje um calendário para avaliar a aplicação do plano de controle de fronteiras. A reunião foi entre o presidente em exercício Michel Temer e o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso. Nós vamos estar não só acompanhando a operação do plano de fronteira, mas também aprofundando as discussões relativamente a esse plano. Então nós já marcamos uma reunião com o ministro Nelson Jobim e pretendemos inclusive fazer algumas visitas a alguns pontos de fronteira para que nós possamos analisar a aplicação do nosso plano e avaliarmos a evolução da execução.